Essa é a lida da roça, nós somos agricultores, trabalho de sol a sol, no ofício de lavradores. A nossa luta é difícil e exige dedicação, alimentar o Brasil, essa é a nossa missão. É a vista que depois de tudo aquela chuva, ia vir o gelo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É pessoal, estamos tentando resolver o nosso problema da estrada aí. Já que a nossa querida administração municipal não quer fazer. Eu já cansei de ficar esperando. E descobri que numa cidade vizinha tinha um equipamento desses aqui que prestava esse serviço. Não sabia mesmo. Liguei na pedreira aqui na nossa cidade. Achei que talvez eles tivessem, foi eles fazerem calçamento. Mas eles não tinham, mas me indicaram nessa empresa aí. Então assim, ó. Pode, tem aqui, sempre tem arredondas do conta que vão falar. Aqui é negócio público. E aí é estrada particular. Nosso município tem uma lei que fala sobre isso. Até num limite de 5 quilômetros, eles são autorizados ou tem que fazer. Eu não sei como é que é. Mas enfim. Tem uma lei que fala que até 5 quilômetros de estrada particular, em propriedade rural, eles são obrigados a fazê-las. Podem fazer no caso. Só que aqui eu já faz, quanto tempo faz que eu tô falando dessa estrada, dessa situação. E quando fizeram, pra mim, quando passar a primeira vez o rolo, já fizeram um serviço muito mal feito. Porque foi num dia de, foi no seco. Tava muito seco. Então, não ficou uma coisa bem feita, né. Ficou de vim depois. Mas o vim depois, nós já estamos no final do ano. E até agora, esse vim depois não veio. Eu não gosto de ficar pedindo, 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 deixando o saco. Então, eu mandei mensagem. Ah, já começou pela estrada. Quando cascalhar, isso aqui eu fiquei mais de 6 meses pedindo pra eles vim cascalhar até que eles vieram. E agora, já vai fazer uns 8 meses que eu pedi pra eles vim fazer esse serviço aqui. E até o presente momento, nada. Então, consegui essa máquina aqui no município vizinho. Pra vocês terem uma ideia. 700 reais só, né. Pra essa máquina vinda lá até aqui. Qual é o serviço, qual é o tempo do serviço que eles vão ter aqui hoje. Não é uma máquina tão grande, não dá a dizer assim, nossa, vai ficar, vai socar completamente. A gente já vê que não tá socando lá muito. Mas, pelo menos, pra firmar as pedras, eu acredito que, na verdade, é assim, hoje tá molhado, né. Então, dá pra ir, você tem que até, o chão tá socado, a gente tá transitando. E, das várias vezes que eu passei com o trator, só que ela tem, esse negócio vibra, né. Então, com certeza, tá compactando. Por mais que tá ficando um odo. Olha ali, ó, onde tem água, ali não tem água correndo. Vai querer o quê? Vai, ó, 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 ó. Vai, ó, ó, ó. Pessoal, não dá de ver nada. Ih, nossa, tem que passar um grafite nesse vídeo. Enxergar, a prancha já tá lá no lugar. É, eu vou ter que dar um pulo na cidade pra pegar, pra pegar dinheiro. E, tem que vender um pouco do meu milho. Vou ter que dar uma cooperativa pra vender um pouco de milho, pra mim pegar, pra pagar eles. E, aí já ficamos tudo certo. Gente, é bicho feio, né. Ainda deu menos do que eu falei ali. Eu falei que ia dar 700, ele me passou a quilometragem ali. E eu achei que dava 35 quilômetros. Pela minhas conta, né. Mas não sabia se eles saiam pra lá da cidade, pra cá. E eu fiz a conta do maior, né. Mas deu 30 quilômetros. 30 quilômetros de lá, até aqui. Aí, no caso, 30 de ida, 30 de volta. 60. 10 reais o quilômetro. 600 reais de quilometragem. Só pra corrigir o que eu falei antes ali. Que dava 700. Mais uma hora de serviço, mais 280. Então, 600, 700, 880 reais. Foi o custo da nossa manhã de hoje. Gente, é como eu falei aí. A gente, quando a gente fala alguma coisa disso. Até eu fiz uma publicação no meu Instagram ali outro dia. Da caminhonete atolada na meia da estrada que desbalou. Da caminhonete atolada na meia da estrada. Até não foi a Ju que veio aqui. Que tava atingindo. E ela simplesmente resbalou, né. E aí eu tive que puxar. Pra nós, dias de chuva, né. Desse jeito. Eu tenho que sentar ali o cacete no carro. E quando para de chover, que seca. Vira uma pedreira no cão. Eu, com a caminhonete, ainda consigo sair. O meu Celta já faz quase 30 dias que não sai lá de casa. Porque não adianta que ele vinha ali que não sobe. Não sobe em dia de cedo. Que tá muito seco. E não sobe no dia de chuva também. Né. Então, a gente não tá nem ocupando mais o Celta. Como eu falei pra vocês. Logo, logo ele vai viajar também. Só a falta de tempo de eu tirar pra levar, lavar. E levar ele pra cima. Mas... Mas é isso aí. Como eu falei. Eu fiz a publicação. A gente sabe que sempre vai ter aqueles que vão dizer. Ah, tu tá errado em aclamar. Ah, mas... Vai ter sempre aqueles que apoiam. Que acham que a gente tá certo. Mas, enfim. A gente não tá aqui pra... Pra que a opinião de todo mundo seja a mesma. Isso nunca vai acontecer com nada, né. Mas, como eu falei pra vocês. Eu até vou... Vou ver se eu... Eu acho que eu vou colocar na descrição desse vídeo aí. A íntegra da lei. Ou eu vou ver se tem algum link. Pra mim colocar ali. Pra quem quiser acessar. Pra dar uma olhada. Pra ler. Realmente do que eu tô falando. Porque... Realmente existe isso, sabe. Isso ali é uma obrigação deles. É uma obrigação da prefeitura fazer isso aí. É... E é o que eu fico indignado. Não é... Não é a questão de... Ah... Vamos dizer que não tivesse vindo. A gente entende que, às vezes, a logística... É... Não permite. É como aqui, ó. Me custa 600 reais a viagem. E me custou praticamente 300 o serviço. Então, a gente sabe que a logística, às vezes, é complicada. Ah, o Lolo tá fazendo serviço no lugar e tal. Mas, como eu mostrei pra vocês. Eu nem sei. Eu acho que eu nem mostrei a máquina trabalhando. Mas, eu falei ali nos vídeos anteriores. É... Eles vieram ali e fizeram serviço na frente, na porta da minha casa. Eles passaram o rolo na porta da minha casa. O rolo tava ali. Eles não precisavam vir fazer uma viagem especial pra fazer isso. É... Pra vocês terem uma ideia. Eu não sabia disso. Mas, a Ju me falou. O... 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 O operador vai almoçar em casa, né. E tem alguém da prefeitura que traz o operador pra pegar ou pra vir de volta pro serviço. Então, o cara trouxe. Eles ainda eram a estrada e vieram lá em casa. Eles passaram pela minha estrada. Eles sabiam da situação que tava. Ah, mas a minha é particular. Beleza. Ali tem mais três moradores. Ah, eles foram até na porta da casa dos outros três moradores. Sabe, eles fizeram. Realmente, eles fizeram. Eles fizeram pros outros. Por que que pra mim não fizeram? Por quê? Porque quando a gente diz não, a gente tem que dizer tudo sim, né. Eu não sou obrigado a cair nessa, entrar numa coisa nesse sentido. Como eu expliquei aí no começo. Aí, a gente diz que não. Mas, né, numa boa. Eu falei que pra mim não é uma coisa viável. Eu não tinha nem condição de entrar num negócio dentro. Então, como eu falei. Eu acredito que seja isso. Ou é simplesmente birra, né. Ou é simplesmente birra por ter acontecido isso. Ou simplesmente eles não querem fazer e acabou. E eu que me lasque. Mas eu acho assim. Eu acho que isso fica feio pra eles. Eu acho que fica feio pra eles. Porque não, não. A gente tá aqui mostrando um pedacinho do município de São Jorge do Oeste pra muita gente. Todos os dias aí, todos os meses. Da mesma forma que eu tô passando por uma situação dessa. Tem muita gente na nossa cidade que tá passando por essa situação. De simplesmente o abandono da parte deles. E como tem uma empresa aqui que já desde a outra administração tá sendo trabalhada lá. Mas na outra vez eles ainda faziam serviço pra fora. Pelo menos pra gente. E aqui nunca faltou. Eu sei que tinha gente que reclamava que também não tinha. Mas, ah, não pode fazer pra particular. Tem uma empresa aí que quem quiser pesquisar. Pesquisem aí sobre a maior fábrica de queijos do Brasil. Não vou falar o nome da empresa. Mas pesquisem aí da maior fábrica de queijos do Brasil que tá sendo construído. É aqui na nossa cidade. Faz mais de ano que as máquinas estão trabalhando. Ficaram muito mais de ano trabalhando em terra planagem lá. Que tá arrumando isso, arrumando aquilo, movimentando terra pra um lado, movimentando terra pro outro. Mas daí é uma empresa privada. É uma empresa privada. Eu não tô dizendo que isso é errado. Porque isso vai trazer emprego na cidade, imposto e tal. Mas eu penso da seguinte forma. Se vale pra um, vale pra todo mundo. Se você pode fazer serviço pra um, você pode fazer serviço pra todo mundo. Por que que não pode atender a gente? Por que que não pode fazer? É perseguição. É aquela maldição da cidade pequena. Sabe? Aquela maldição da cidade pequena. Eu consegui. Consegui. Com certeza não vai ficar nem metade do serviço que ficaria com o rolo que a prefeitura tem. Porque o rolo deles é o rolo mais grande, né? Traçado, até esse mesmo ali, tava com dificuldade pra subir. Porque ele não gia a parte da frente. Se eu não me engano, o rolo da prefeitura, ele também gia a parte da frente. Então ele sobe tranquilamente. Esse ali é um rolo antigo. E outro, eu acho que aquele da prefeitura ali, deve lhe dar o dobro do que o nosso. Mas é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, a situação é essa. Gente, eu vou ir de uma vez, que eu tenho que chegar lá o mais rápido possível. Já é quase meio dia. E pagar eles, que eles já estão vindo atrás aí. Senão eu tenho que dar um pulo lá em doisinho. Gastar mais uma viagem até lá. Pra ir acertar o serviço. Então, vamos deixar já certo aí de uma vez. Vai doia no bolso. Mas tomara que resolva. Até uma coisa. Eu acho que dessa viagem aí, eu tirei um negócio mais bom ainda. Porque eles prestam o serviço pra um pessoal que faz calçamento. Aí, ele acabou me pedindo. Eu acabei pedindo ali. Ele ligou pra essa pessoa. E pediu quanto custaria. Fez um orçamento ali. De quanto gastaria pra fazer o serviço ali pra mim. Pra fazer aquele trecho pior ali de calçamento. E pra minha surpresa. Eu achei que ia ser um custo muito maior. Mas ele me falou em 55 reais o metro quadrado. Pronto. Eu achei que fosse uns 100, 150 o metro quadrado. Então, ali. Claro, né? Numa estimativa. Olhando agora. E pensando assim. Sabe? Olhando o que tem ali. E dizendo mais ou menos. De 5 a 6 mil reais. Eu consigo fazer calçamento naquele trecho. Eu consigo pagar pra eles fazerem calçamento naquele trecho. Então, provavelmente. Assim que eu terminar a construção da casa. Assim que a gente tiver. Dar uma respirada na questão financeira. Guardar uns trocos também. Isso vai ser uma coisa que vocês vão ver fazendo aqui. E claro. Tem outro detalhe bastante importante. A gente não vai. A estrada vai ficar trancada, né? Então. É uma coisa complicada. É uma coisa complicada. É uma obra que a gente vai ter que planejar muito que bem. Pra poder fazer, né? Mas. Ele falou que acha que nos 15. 15 a 20 dias. Do começo ao fim. Tá pronto. Deixando uma gordurinha pra queimar ainda. Nessa quantidade de dias aí. Eles conseguem fazer todo o serviço pra gente. Então. Provavelmente. Aí. Próximo ano. Vocês vão ver. Esse serviço. Sendo feito. Aí na propriedade. Um calçamento. Naquele morro. Aí a gente resolve isso de uma vez por toda. Porque querendo ou não. Se tu for fazer esse serviço aí. De passar o rolo. Duas. Três vezes por ano. Quando vê. Você gastou o valor no calçamento. Rapidinho. E o calçamento. Uma vez só. Fez. Tá feito, né? Ali eu vou precisar o que? Um calçamento de dois metros de largura. Eu tenho que medir. Eu não sei quanto que mede um cara. Mas um cara não mede dois metros. Porque eu não consigo ficar deitado aqui dentro. De comprido. E eu tenho um 98. Então. Eu acho que com dois metros eu consigo. Eu tenho que medir o trator. E tenho que medir um caminhão. Passando um caminhão. Na estrada. É o suficiente pra mim conseguir. Vai é isso aí pessoal. Tô. Indo pra cidade. Vamos acertar isso aí. Depois a gente continua. Os serviços do resto do dia. Hoje tem que aproveitar que deu o sol. Tem que gravar mais vídeo. Porque eu já tô com vídeo atrasado aí. Pra próxima semana. Beleza pessoal. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Fui. Tomara que. Agora vamos esperar a próxima chuva. Ou. A próxima falta de chuva. Pra ver o que vai dar nessa estrada. Pra ver se o resultado ficou. 100%. Mas melhor do que tava com certeza. Agora. Tá muito melhor do que tava. Do jeito que tava. Não dava mais não. Fui.